Há quanto tempo tu és um desses assassinos? Há uns dois anos. Conheci a Tabá em Spanish Town. E algo nele conquistou minha confiança. Uma certa sabedoria. Isso tudo é ideia dele? O clã? Não, senhor. Assassinos e templários estão em guerra há milhares de anos. Por todo o mundo. Os nativos desse novo mundo tinham uma filosofia similar ao nosso credo, desde quando surgiram aqui. E quando os europeus chegaram, nossos grupos meio que combinaram. Culturas, religiões e idiomas mantêm fogos separados. Mas há algo no credo dos assassinos que atravessa todas as ponteiras. Um apreço pela vida, pela liberdade. Soa um pouco como nasçam, não? Quase, mas não é bem isso. Chegamos. Pega a pedra que descobriste na Estela Maia. Coloca-a ali. E aí Uma foi. Mais umas vinte estarás dentro. E o que esse esforço me trará? Respeito, para começar, dos homens e mulheres que colocaste em risco aqui. Se não for suficiente, encontrarás um tesouro lá. Algo de muitos séculos atrás. Sei que se tu te esforçares para encontrar até a última destas, verás que valeu a pena. Então, voltas para Nassau. Quando tiver outro contrato lá, sim. Mas aqui é o meu lar. Oh, o que é isso que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?